É um grande privilégio poder completar 50 jogos, essa aqui pode ter certeza que já vai para o quadro, 50 jogos em um clube do tamanho do Vasco da Gama, com certeza se for escolhido por Deus, a gente sabe que não é uma coisa fácil de conquistar, então vou guardar essa camisa aqui com muito carinho. Foi o presente de 50 jogos com São Lorenzo, acabei fazendo o gol, então muito feliz por esse número aqui, se Deus quiser completar mais jogos pelo Vasco. A verdade é que estou muito feliz pela entrega da camisa e pelo jogo também, assim que estou muito feliz, muito grato com a torcida por tudo o que fez em cada jogo, e estou muito feliz pela gente que trabalha aqui embaixo também, que estou agradecido a eles. Vou botar em um quadro, vou pegar assim, e por mais, 50 mais. Cara, é uma sensação única, eu acho que todo jogador tem objetivos, e claro que eu tenho o meu dentro do clube, que é deixar meu nome marcado na história do clube, e se Deus quiser ir trabalhando muito para que eu possa fazer mais jogos e poder ajudar cada vez mais o Vasco. Eu vou enquadrar, vou guardar em casa que tem um marco, um marco muito forte para fazer 50 jogos nesse clube. Cara, fico muito feliz, muito honrado de poder completar esse marco num clube tão grande, uma história tão linda quanto é a do Vasco da Gama, e espero que seja só o começo de muitas partidas que vão vir pela frente. Essa daqui, já vou colocar num quadro e já vai para a parede de casa. É verdade que eu estou muito feliz em ter chegado a essa marca de 50 jogos. Sou privilegiado, é uma questão de honra estar representando a Cruz do Malta. Possamos continuar juntos aí para conseguir nossos objetivos e continuar sendo felizes. Essa aqui ela vai ter o cantinho dela reservado dentro de casa, para que possa estar lembrando sempre dessa marca especial, que é ter completado 50 jogos com a camisa do Vasco Pagão.